Ei! Detetives Ninja Seja bem-vindo a mais um vídeo Eu estou aqui com um código secreto Do New Club Ping E não é Club Ping Brasil Clica aqui em desbroquear Desbroquear códigos As bagulhada As bagulhada Meus até travou aqui Então gente, eu não sei porquê Tá em inglês né Club Ping é louco da cabeça O código secreto É free world É aquela camiseta Tem azul e tem verde É a camiseta que todo mundo Conhece, que todo mundo usa, todo mundo tem É mais rodada, como eu disse No outro vídeo, é mais rodada do que Maracanã no dia de copa Aquela taca Eu vou entrar aqui pra vestir ela Num bonza, eu sempre entro no bonza, gente Assim, não tem muita Que isso? Que isso? O que está acontecendo? Tem código Esse daqui não é um código novo É um código secreto Ok, eu não estou conseguindo clicar no meu pinguim Tudo bem Alô, boa tarde Vamos aqui procurar É bem fácil procurar Eu sei que é uma camiseta É um item para o corpo Entendeu? Então vamos, ok, já encontrei, gente Ah, eu estou vendo pouca coisa Meu Deus, que pobreza Pouca moeda também Deixa eu retirar essas coisas aqui da frente Esse aqui também Esse é o amuletor Sai puff também Esse chifre de corno Chifre de corno supremo, lindo Mas aquele chifre é bem bonito, né? Chifre de unicórnio É um puff unicórnio, né? Então essa daqui é a nossa Ucar Rodley Que é em inglês Né? Eu sou bilingue É essa camisa escondida É um item bastante básico Uma porcaria Que vocês não precisam usar, né? Eu posso ser encontrado no catálogo Ou não, né? Mas esse item não é raro Ele é mais rodado Aí entrou alguma coisa no meu olho Vou encerrar aqui Uhum, uhum Tá aí, tá acontecendo a festa Eu já vi vídeo sobre isso E sobre o novo código Do meu clube pingua Do meu clube pingua Que teve Do meu clube pingua Do meu clube pingua